Fala galera, Enjo Armado na Areia com mais um vídeo. Bom, vem só dar um comunicado rápido aqui, que eu não tô conseguindo gravar os vídeos agora e tá postando porque eu tô com umas reformas aqui em casa e tá um pouco corrido, né? Eu tô gravando tanto que esse vídeo com o celular aqui, até porque o meu Sony Vegas deu um problema, eu não tô conseguindo renderizar nenhum vídeo, né? Vídeos grandes, ele chega numa parte da renderização, ele tranca e fecha e não renderiza. E essa reforma aqui também tá me deixando um pouco atrapalhado, né? Tanto que os expressados são, vocês até vão ver os caras trabalhando no fundo aí, batendo e encerrando. Referente ao nosso site aí, deu um probleminha, nossos arquivos foram deletados. Tive uma notificação aí que um hacker invadiu o nosso sistema e deletou todos os meus veículos lá que eu tava disponibilizando e mod que eu tava disponibilizando vocês pra download. Eu já corrigi um pouco dos arquivos, alguns veículos eu já consegui repor no site de novo e outros eu não consegui repor, eu tô repondo aos poucos, né? Tanto que alguns veículos eu perdi, aí que eu não tinha salvo na minha máquina, só tinha no site mesmo. E outros eu tinha salvo em HD, então eu consegui colocar de volta, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando certinho o que que aconteceu, por que que os arquivos foram deletados e eu vou tá fazendo outra notificação também aí pra esses 107 inscritos que tá no canal aí, tá galera? Passei o vídeo agora mesmo só pra dizer isso aí, que eu tô com reforma aqui, não tô conseguindo gravar, o meu Sony Vegas tá com problema. O nosso site aí na qual a gente baixa os arquivos foram hackeados, foram deletados todos os arquivos e eu vou tá trazendo uma notificação pro 107 inscritos, tá galera? Era mais pra dizer isso aí mesmo, eu tô gravando com o celular aqui bem rapidão mesmo e eu vou tá trazendo mais vídeo aí, tá galera? Então era só essa notificação mesmo e depois eu vou tá trazendo outro vídeo aí explicando em detalhes isso tudo aí, tá galera? Aquele grande abraço, até a próxima, fui!